Música Ebolando sem parada Senta pro mano, pedrinho, senta pro mano Lava de frente, lava de cor Ebolando sem parada Senta pro mano, pedrinho, senta pro mano 后 sou de moça Ebolando sem parada Então não faz assim vai, 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 vai Lavar de frente, lavar de cor Lavar de frente, lavar de cor Rebola, 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 rebola Rebola, 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 sem parar Mano, pedaço, é tabo, mano, LK Mano, pedaço, é tabo, mano, LK